A captação de água na cidade de Barretos passa por um momento de crise. O volume, considerando a água captada de superfície, como por meio dos poços profundos, chega a ser a metade do que é captado normalmente. Segundo a superintendente do SAI, a autarquia realiza manobras para que o abastecimento seja mantido. A estação do bairro Pereira responde por 70% do abastecimento da cidade com a água captada do córrego Pitangueiras. O nível do córrego está abaixo do normal, que é de 1,40 m de profundidade. No final de semana, o nível do Pitangueiras chegou a 90 cm de profundidade. O nível do Pitangueiras vem sendo monitorado diariamente pelos técnicos do SAI. No dia dessa filmagem, o córrego estava com 1,18 m de profundidade. Nós fomos até o Pitangueira, na estação do Pitangueira, de captação. E nós percorremos toda aquela região ali e nós percebemos o seguinte, entre sábado e domingo, segunda-feira, deu uma caída boa, sabe, no nível da Pitangueira. E de 80 a 90, onde foi o metro. E hoje eu percorri com o pessoal nosso aqui, os funcionários, alguns funcionários, e nós percebemos que aumentou 10 cm, né? Porque tem a possibilidade de ter desviado o curso da água, você entendeu? Não vou falar, porque já teve em fazendas, usinas. Alguns têm autorização e outros não. Então pode ter ocorrido. Não estou falando que a gente vai fazer uma pesquisa aí para ver se realmente não houve esse desvio de água. Os bairros da região norte da cidade são abastecidos, basicamente, com água captada dos poços profundos da rodovia Assista Dobriã e do poço profundo da Via das Comitivas. O poço profundo da rodovia Assista Dobriã está com a capacidade aquém da ideal. E o poço da Via das Comitivas está parado há uma semana para manutenção. O trabalho desses homens é identificar o motivo da queda na capacidade de captação de água do poço da Via das Comitivas, que retira a água do aquífero Guarani. Nós temos o poço das comitivas, que hoje ele não está operando. Como caiu bastante a produção, nós estamos dando uma manutenção nele e eu creio que a gente vai lá para... Até o final de semana a gente já tem um resultado para ver o porquê dessa baixa, se é a bomba, o que está acontecendo no poço das comitivas. Outra razão do motivo da falta de água frequente em vários bairros da cidade é a manutenção preventiva e a troca de tubulações antigas que o SAI vem realizando. Nós estamos trocando toda a 18, depois nós vamos para a 32 e tem muitas redes também de esgoto, a gente está na 43, com a Santa Maria nós trocamos toda a rede de esgoto, porque lá era um cheiro ruim, então nós trocamos, já melhorou bastante. Aqui no Dom Bosco, mesmo quando tem o normal abastecimento, no Dom Bosco, no Califórnia, lá sempre tem deficiência de água. O pessoal reclama que não tem água, mas assim, nós estamos mudando, a gente está mudando, trocando, investindo. A falta de chuva gerada pela estiagem prolongada é outro motivo que levou a superintendente do SAI a fazer um apelo contra o desperdício. Quando não se economiza, todos podem ser prejudicados no momento de fazer manobras para suprir necessidades de água. Vamos economizar a água, porque a gente está num chove, está numa seca, queimada, né? Eu sei que é muito, eu sou dona de casa também, a gente quer lavar, quer acabar com a poeira, acabar com a queimada, mas a gente usar, assim, com mais consciência a água, porque, como eu estou falando, a gente não tem, nessa parte, na outra parte, está tendo água, a gente está abastecendo, mas vai chegar uma hora que, infelizmente, vai se continuar assim, vai piorar. Então, eu peço aí para o pessoal, toda a Barreto se conscientize, para, vamos economizar água, vamos gastar menos, assim, fazer o serviço, o que tem que fazer dentro de casa e tal, usar, mas não ficar jogando água na planta, tudo bem, não jogar na, ficar lavando carro na rua, lavando calçada, não lavando na rua.